Essa foto que você está vendo aí é de um carro abastecendo outro carro. É um sistema delivery de abastecimento através de um aplicativo. O aplicativo se chama GoFit e já está atuando aqui no Brasil, mais precisamente na cidade do Rio de Janeiro, nos bairros Barra da Tijuca, Vargem Grande e Recreio. E segundo o empresário, dono aí desse aplicativo, pretende ampliar para as outras cidades também do Brasil. Para fazer o uso do sistema, basta que a pessoa baixe o aplicativo, faz o pedido, faz o pagamento, que pode ser através de um cartão de crédito, e aguarda esse caminhão, esse carro aí chegar para fazer o abastecimento. Esse sistema já é muito utilizado lá nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, na Noruega, e agora, pelo que estamos vendo aí no Brasil também, haverá uma crescente demanda desses abastecimentos ao que tudo indica, contrariando os grandes empresários do petróleo, que já foram até a Agência Nacional do Petróleo, pedir explicações sobre esse tipo de comercialização, apontando ali a fragilidade desse sistema com vistas à segurança. E você, o que você acha? Acha que vai ser uma boa? Olha, eu estou prevendo uma grande demanda em inúmeras empresas, inúmeros aplicativos aqui no Brasil fazendo esse tipo de coisa, hein? A Agência Nacional do Petróleo diz que não autorizou nada por enquanto e está avaliando a situação dessa empresa aí, Golfit, fazer esses abastecimentos. A gente já vê alguns vídeos aí que tem na internet fazendo abastecimento, inclusive a empresa investiu bastante, hein? Parece que colocou até a atriz Débora Seco para fazer uma propaganda dessa empresa. Esse sistema está sendo chamado de Uber do combustível. E olha, toda aquela preocupação que os taxistas têm com a Uber, com os motoristas e aplicativo, agora também passou uma grande preocupação para os donos de postos, para o pessoal aí, os empresários, que são os grandes barões aí do petróleo. Vamos aguardar cenas do próximo capítulo e a gente vai trazendo aqui para vocês o nosso canal falando de Uber. Se você gostou do vídeo, deixa um like. Se você não é inscrito, se inscreve. Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre isso com relação à segurança, com relação à comodidade. Certamente é muito bom, porque às vezes é muito ruim você parar em postos de combustível e às vezes tem até fila nos postos. Vamos ver como é que vai ser e a gente vai mostrando aqui para vocês. Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho